Dublaralho Olá, pessoas! Bem-vindos ao Downplay aqui Para o Dublaralho Musical Exatamente, Gaveta, e hoje também, meu irmão? A gente tá meio forte aqui Tem um papo super protein Estamos falando de músculos, empoderamento De tudo De tudo, um pouco aqui No Dublaralho, no canal Downplay Usando apenas filmes que estão em cartaz na rede Telecine Que você está vendo aqui no meio Subiu as placas aqui Exatamente Flexione, flexione para começar, Gaveta Bem-vindos à loja de suplementos alimentares Músculos Dourados Meu nome é Samanta E nós formamos os melhores atletas do mundo Nós vamos formar vocês e transformá-los em campeões Tô ligado, Samanta Nós formamos profissionais perfeitos? Tô ligado, meu irmão Tô ligado É por isso que eu estou aqui em busca do Whey Protein Perfeito para a nossa nova academia Tô sabendo que a sua fórmula não funciona com qualquer um Ela só não conseguiu tomar os nossos suplementos Saibam que vocês poderão receber todos os nossos suplementos Se conseguirem transformar essa pequena magrinha Numa guerreira musculosa Agradeço aí, meu irmão O tempo de vocês Um momento Não será tão fácil quanto vocês pensam Eu não achei que fosse, pô Vocês terão um mês para deixar essa mulher Um mês, meu irmão? Porra Um mês Ou então perderão o meu patrocínio Academia Guardiões Qual foi, Gamorra? Eu sei que eu ando meio churriado Mas, pô Até que eu tô legal, meu irmão Pra quem não malha faz uns três dias, porra Fala sério, e tu aí? Tu tá meio caidassa, hein, porra E alá, meu irmão Pô, qual foi, Gamorra? Pô, vai ficar assim, fazendo miserinha? Ei! Ô, meu irmão Porra Porra, Cauã Você tá ligado que ela teve distensão muscular, né, Thor? Porra Ela vai ficar com personal trainer, bro Você tem que dar uma moral pra mulher A mulher tá malhando aí o tempão A distensão muscular dela deixou ela toda meio churriada, assim Aqui na academia tem fraco não, mano Broda, ela entrou pra essa porra de crossfit, meu irmão Eu avisei Mas ela precisa, meu irmão Ela tá com uma pochete na frente Não, porra, crossfit é o maior bagulho de gente Ô, que porra é essa aqui na minha orelha? Sei lá, meu irmão Vamos tomar um whey protein? Tô com uma fome Por que que tu me chamou aqui, pai? Bate calma Tô um pouco confuso, pai, porra Tô tentando parar de pedir seu dinheiro, começar minha academia Você tá procurando o tempo inteiro o whey protein Ele estava aqui o tempo inteiro As coisas Pai, pera um pouco, pai O whey protein é essencial para o crescimento Você reparou que você tem obsessão nesse whey? Você bota ele em bebedouro, filho É importante que as pessoas Bebam whey protein na minha academia E você já parou pra pensar Que ele pode estar em você o tempo inteiro, meu filho Você foi concebido numa banheira Uma banheira de whey protein Pensa naquele whey protein Aquele copo grande Você vai pegar com essas mãos aqui, ó Imagina ele no meio Desse tamanho Pensa 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 no músculo Pensa Monstro Monstro Isso Puta que pariu Brother Tu catou o poder do whey Caralho Agora consenta Junta Junta pra formar o pote do whey A gente vai ficar rico pra caralho Me dá um pouquinho? Tô precisando Joga ali, filho Whey protein It's the way Tenha família forte com whey protein The muscle is coming Take on me Ai, gostosa Take me, oh Gostosa, pessoal Quando você... Você viu o que eu fiz com os meus óculos, sabe? Eu sou um cara muito cool Seus óculos? Eu sou cool É, eu sou cool, sabe? Eu tenho uma banda Eu estou aqui tocando esse fim de semana Não sei se você já ouviu falar da minha banda Ah, tá, você é cool, tá E aquele axé que você tava tocando ali? Não sou lembrando Eu vi você tocando axé Eu? Sim, era um tchan, bem nervoso Eu tava todo se revolando Ok, ok, eu admito Eu toquei axé no começo da festa Mas você não era cool? Qual o problema? Eu faço isso aqui para ganhar um pouco de dinheiro, sabe? Estou tentando remontar a minha banda de garagem Ei, olha, tá na hora aqui do show Eu não conheço esse cara Agora eu sou cool de novo Então me explica de novo essa coisa do heavy metal É o melhor estilo musical que existe Nós todos nos vestimos de preto Preto? Ai, que brega Não, não há nada de brega no heavy metal O heavy metal ele é a vida em si Ele é a morte Ele é tudo que você quiser que ele seja Mas principalmente ele fala sobre dragões e elfos e morte Vocês são só adolescentes brincando de música Não é nada disso, você está entendendo errado Fico feliz que você tenha vindo aqui no meu bar favorito, sabe? Esse cara, ele toca um heavy metal nervoso com esse trompete de vez em quando É só esperar um pouco que ele começa Mas o que eu quero que você me diga é Você já ouviu esse estilo alguma vez? Para mim parece barulho Ok E um pouco camponês com barulho, sabe? Não parece música Eu, por exemplo, não gosto É um saco isso Fica andando na floresta matando dragão Só coisa idiota Ok A gente poderia falar sobre relacionamento Sobre coisas da vida humana Não, olha só Relacionamentos são muito chatos Você prefere algo com relacionamento Ou algo com um dragão voador com fogo atrás Olha só para esse cara Imagina que tem um dragão ali Fluindo atrás dele E saindo chamas do trompete dele E olha a bateria Batendo E imagine que o diabo está ali tocando do lado dele E ali inflando as bochechas dele Com as lavas de um vulcão E... Ah, meu Deus, é tão legal que eu não consigo nem me segurar aqui Falando com você Obrigado, John Eu sinto a escuridão dentro de você Querendo sair Querendo jorrar Como... Como um poço de petróleo Uau Eu andei pensando em umas músicas Uns temas bem bacanas Sobre morte, né? Saúde à morte Hoje em dia está tudo tão político Ah, não Vai começar aquela coisa de esquerda e direita Olha, pense bem Pense no Temer Não há nada mais heavy metal do que o Temer Ele está sempre com aquele andar vampirico É, ele é um vampiro realmente Parece o Drácula Talvez ele tenha acordado de muitos e muitos anos de repente, sabe? Sim, talvez ele seja apenas um político no Brasil Sim, ele voltou para... Para assombrar a política Eu estou ficando assustado com esse tema Ok, ok, vamos mudar o tema Vamos mudar o tema Vamos mudar o tema o quê? Você não aceita nada? Vamos pensar em algo que tem a ver com youtubers de repente Um heavy metal sobre os grandes youtubers do Brasil Eu não vejo como isso pode ser assustador Isso pode ser terrível, triste, mas assustador isso não pode ser Nós temos que pensar em algum tema mais moderno, mas ao mesmo tempo Não sair da raiz Nutella, Nutella, eu já sei Nutella A Nutella é negra como o leite das tetas de Satanás E a partir daí podemos escrever alguma coisa sobre um youtuber que entra numa banheira Que está cheia do leite de Satanás E você acha que isso vai fazer sucesso? Como? Como alguém pode consumir? E faz sucesso com as crianças Nós não somos crianças Mas quem ouve heavy metal pode também ser criança, porque ele atinge todas as camadas Espera um pouco Eu não sei mais se vamos fazer uma banda então Eu estou um pouco deprimido Talvez seja disso que você precise Do quê? De depressão? Eu andei pensando naquela coisa da depressão que você falou E se fosse algo com um dragão deprimido? Sabe, ele está triste porque não há mais virgens para ele devorar Sim Eu estava pensando em algo Talvez eu Seja um dragão Com a minha lança Encostada na caverna Em busca Em busca Da minha donzela Em perigo Seria você A minha donzela Em perigo No mundo Dos camponeses Do metal Eu sou o poder do metal Nas estrelas do metal Não Alessia Não, não é Eu sou empoderada Não precisa de dragão Não precisa de você Todo mundo Não, não preciso Dos casacos Da sua gravata escrota Nem da minha bolsa Eu sou Libre Para voar O meu vestido Amaral Luzema Sento aqui Vejo Não tema Você precisa do amor Amor e dragão Do amor Do dragão Eu preciso do amor Do carinho Do amor Do amor Do amor Comeu Do amor Do amor Legenda Adriana Zanotto